Eu trouxe essa indicação à baila pelo seguinte, todos nós sabemos que essa MT-107 é do Estado, mas se nós formos esperar o Mauro Mendes vir aqui olhar essa ponte para poder mandar um recurso para nós, não acontece. Então a gente sabe que a gente tem que encaminhar para o prefeito, para o prefeito buscar junto com o Estado um recurso para entrar com a contrapartida e construir essas pontes. Uma vez que na gestão trazada o Júnior fez uma ponte aqui sobre o Rio Garça, a ponte do Meio, que todos conhecem, a gente viu o resultado, a gente viu que o russo começou a plantar soja lá do outro lado, então começou a produzir, aí vem caminhão de vaca, vem isso, vem aquilo. A ponte do Alemão está situada lá um pouco mais para frente, o que acontece? Um amigo meu, fazendeiro, amigo de velhos tempos, que o apelido dele é Tião do Bode, já mudou para Guiratinga, né? Já vazou, não vem aqui mais em Alto Garça, justamente por causa daquela ponte, e assim vai fazer outros. Então a gente precisa que faça essa ponte, que construa essa ponte, não só ela como todas as outras de madeira, para que o progresso venha para Alto Garça. Então essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, e essa foi a minha indicação de hoje. Obrigado. Obrigado.